Bom dia, bora começar mais um vlog nesse canal E o vlog de hoje é muito especial Porque eu tô descendo e encontro a Marcelinho lá embaixo E vocês vão descobrir a novidade Vem, tá aí que eu já tô descendo com esse elevador aqui E a gente vai sair pra almoçar Pro nosso primeiro rolê nessa novidade Então, calma aí, calma aí Olha essa belezinha Olha essa belezinha Gente, essa aqui é a nova EcoSport Storm da Ford E a gente vai ficar com ela por alguns dias Vamos curtir um pouco, conhecer melhor o carro E eu vou mostrar tudo pra vocês Então vamos lá, vamos dentro do carro que eu não vi ainda O Marcelo subiu pra pegar a chave Vou aproveitar pra ver junto com vocês, vamos lá Ó, Storm Uou Ela é linda Olha isso aqui, gente E vamos fazer um tour pelo carro? Vamos fazer Olha esse painel Cara, eu tô chocado Ó, aqui no volante tem todos os comandos do carro Cara, parece uma espaçonave, né não? E é super confortável Banco de couro Ela é 4x4 Tem um super espaço de porta-mala Aqui nós temos Olha Ela dá partida sem chave Muito moderno Ai, gente, eu fico que nem doido nesses carros Ó, liguei a central Vamos ver Ó, ar-condicionado Não sei mexer Não sei mexer Olha, tem navegação O... Você pode colocar no Bluetooth Aplicativos Que chique Configurações Ó, dá pra fuçar em tudo aqui, gente Já quero Ó Aí aqui tem as músicas Que eu ainda não sei como mexer Marcelinho que é bom nessas coisas Ela é automática E... Que mais que... Ó, aqui tem entrada USB Opa, ligou na rádio Ligou na rádio Vamos botar na minha Mentira, não vamos botar nada E os dois também, ó Porque... Se não... Ih, o que eu fiz? Porque... Se não vai fazer barulho aqui no vídeo Eu queria ligar o ar Como será que a gente se liga o ar? Não sei ligar Vamos botar alto Hum... Acho que tem que dar start ali Sei lá Bom, aí aqui tem entrada USB Que mais nós temos? Vamos ver o porta-luva Ó, o porta-luva aqui Super espaçoso Ah, aqui dá pra... Travar e abrir a porta Na porta do passageiro também Olha o som todo É Sony Ah, vidro... Cara, estou apaixonado Essa central é muito da hora Muito da hora Espia o negócio de limpar o vidro Parece uma espaçonave real, gente Bom, vou esperar o Marcelinho voltar E aí a gente vê o carro ligado, né? Como é que funciona andando e tal E a gente dá pra fazer muita coisa Com esse carro durante essa semana Então aguarde Ai, tem teto solar Acabei de descobrir Ai, gente Muito maravilhoso, né não? Eu amo teto solar Porque vem uma luz mara aqui na gente Bom, enfim A gente vai sair pra comer Vamos dar o primeiro rolê de carro Vocês nem quase... Ai, eu amo um teto solar Preciso te mostrar essa parte aqui de cima Tem um negócio pra guardar óculos E aí tem um monte de botão aqui Que não sabemos Isso aqui será que é do teto? Acho que tem que estar ligado também o carro, gente Não sei ligar o carro Ai, consegui, gente Eu apertei o start aqui Tava morrendo de medo do carro começar a andar Mas deu tudo certo É, ó, o painel todo eletrônico Eletrônico? Fala, sei lá Sou meio antepa essas coisas Mas, ó, o painel todo bonitinho Marcelinho tá cegando Acabei de ver pelo reflexo Ih, pera Pronto Eu liguei o carro Tudo bom? Eu liguei o carro Com muito medo dele sair andando Mas eu liguei Você ligou? Liguei Porque eu tava morrendo aqui dentro E você sabia... Ele tá ligado? Tá ligado Não dá nem pra sentir Você sabia que esse carro fala? Fala Fala, quer ver, ó Digam quando Ligar para Lucy Queiroli Sem lista de contatos Acesse contatos para... Você tá me zoando É tipo a Siri Sim, é a Siri automobilística Ei, Siri Olha a câmera de ré Aonde? Aqui? É Mas acho que comparar a câmera de ré não vai Nossa, fala comigo Peraí, o que é isso? Ó Que mara Siri, fala comigo Eu tô sem cinto Calma Ah, então você aperta devagarinho Ele só dá uma ligadinha de lento Não, tem que pisar no freio Ah, sei lá Sei que eu liguei por causa do ar-condicionado Porque eu tava morrendo aqui dentro Tem que pisar no freio Bom, já fiz um tour pelo carro E agora a gente vai andar Né, mores? Eu já andei Agora o Luiz O Luiz Queiroli Eu preciso botar meu cinto É o primeiro que eu quero falar com a mulher Diga um comando Coloca na rádio mix Fala comigo Desculpe Não consigo Não consigo Fm 106.3 Sintonizar a Fm 106.3 Pronto, seguimos no shopping Ô, delícia aqui é esse shopping de dia de semana, gente Tem ninguém Maravilhoso É, é uma delícia A gente vai comer alguma coisinha no mescla Eu acho que vou comer E tu? Eu não vou comer no mescla Porque eu não gosto de mexicano Mas eu vou comer ali perto Em algum lugar Comer um mesculazinho Que é baratinho É gostoso E isso aí Eu fui de mescla Marcelinho foi de espoleto E bora papá Estamos testando o navegador E sim, ele funciona bem Aparentemente, né? Aham Muito moderno, gente Bom, e a tarde tá assim, ó Sem grandes emoções Tô aqui editando vídeo Tenho dois vídeos pra editar Dá uma preguicinha Mas tô quase terminando Primeiro Depois eu já edito O que vai agora hoje Então aguenta aí, tá? Gente E a gente terminou de assistir La Casa de Papel Vou sentir falta A gente finalmente, tipo Falou Vamos assistir online Uou Não vou dar spoiler Não vou falar nada Porque eu sou meio perigoso Então não vou falar nada Só vou falar que é a do May Melhor série do ano Assim, já disparado Sensacional Vou sentir muita falta E agora vou editar mais um vídeo Marcelinho vai pra Facul E depois a gente vai lá em casa Pegar roupas de frio Porque nós vamos pra um destino frio Pra testar A EcoSport Aguardem que vocês vão saber No próximo vlog Pronto, Marcelinho Estão da Facul Tá lá embaixo me esperando A gente vai lá em casa E tapê Pegar roupinhas de frio Tô levando minha mala vazia Sacolinha da Gucci Pra depois botar no recebido E o elevador acabou E fiquei no escuro Bom, tô aqui separando o look Esse aqui não vai Esse look eu deixei Gente, eu quero ver Como é que eu vou fazer isso aqui Caber nessa mala Eu tenho que fazer milagre? Mose O que eu faço? Você não trouxe a mala número 2? Aparentemente Deu mais ou menos tudo Bom, depois amanhã eu organizo direitinho E faço caber Bom, chegamos em casa novamente Missão cumprida Agora eu vou colocar os trens Tudo pra carregar Vou dar uma organizadinha Melhor na minha mala Pra ver se O que vai mesmo O que não vai e tal E eu vou encerrar esse vlog por aqui Porque senão vai ficar gigantesco, né? E como a gente tá aqui todo dia Essas semanas Juntosinhos Eu acho que vocês vão ter muita paciência Deixa eu avisar Lá em Monte Verde Não tem internet Então Provavelmente esses dois dias Eu queria fazer vlog todo dia Mas não vai rolar Não vai subir Então aguardem que quando eu voltar Eu posto os vlogs E posto outros vídeos E semana que vem também A gente faz vídeo todo dia Enfim, a gente vai ficar juntinho Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau